Eu chego lá, eu remano meu barco contra amarelo Eu tenho fé, eu chego lá Eu remano meu barco contra amarelo Eu tenho fé, eu chego lá Remano meu barco contra amarelo Eu tenho fé, eu chego lá Eu me deixo meu Deus, eu não aguento a minha fé Eu me deixo meu Deus, eu não aguento a minha fé Eu remano meu barco contra amarelo Eu tenho fé, eu chego lá Eu remano meu barco contra amarelo